Eu tô aqui no Sky Glass, que vai ser a maior plataforma do mundo, aqui em Canela, no Rio Grande do Sul, eu vou mostrar tudo pra você nesse vídeo, se liga! Fala galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do César por aí, e sim, eu estou de máscara, estou de capacete, porque hoje a gente vai ter aí uma experiência muito diferente de tudo que vocês já viram, de tudo que eu já vi, que é realmente passar ali, eu não sei explicar muito bem aqui, e é isso, porque vocês vão ver, olha isso! ...tontelada de terra, com o gradil e com o vidro, que são pra 224 toneladas, só de fundação nós gastamos 524 net cúbicos de concreto, que dá 1.042 toneladas de concreto, então é muito resistente, tá, então é muito tranquilo! Gente, olha isso, sério, são 360 metros de altura, e você fica com os pezinhos pendurados, literalmente, eu já tô me borrando só de pensar em ir, e o trajeto todo dos carrinhos são 2 minutos e meio, então imagina quando você tá ali, ó, meu Deus! Sol do espelho! Confesso que estou com um pouquinho de medo, mas faz parte, né, aquele medinho de tipo, ansioso pra ir logo! Vamos ver o que vai dar, se eu vou me tremer, se eu vou me cagar, e infelizmente não pode levar o celular no negócio ali, você precisa mais pra contemplar, porque assim, é justamente, ele tem adrenalina, mas é contemplativo, então é um brinquedo radical, é só pra contemplar mesmo! E eles falam de evitar levar o celular justamente por segurança, né, tanto pra você, né, não se preocupar aí nessa cair, e tanto por sustentabilidade, porque o tanto de celular que ele deve ter caído já, e já caiu nessa região, na verdade, no parque que tinha aqui, que era o parque da ferradura, foram muitos! Então assim, pra natureza isso é péssimo, então eles não deixam mesmo levar o celular por conta disso! Fora que na parte de cima é só vidro, e aí se o celular cai no vidro pode ir, né, danificando, então uma rachadurazinha aqui, outra ali, depois de um tempo pode estragar! E esse carrinho aqui, ele chama abusado, então você vai nele, é realmente abusado, porque ele vai até lá, tô só imaginando como vai ser isso! E uma observação pessoal, aqui é feito de grado e não de vidro, inteiro de vidro, porque o vento ele precisa passar por algum lugar, senão é capaz ele levantar a plataforma, é por isso eles decidiram fazer assim e não inteiro de vidro! Olha só, essa daqui é a vista do outro lado, tem uma cacheirinha ali que dá pra ver, e a vista incrível também pra cá! Olha isso gente, a gente tá aqui em cima, já passou do que fez ela ser a maior, então uns 35 metros, e olha essa vista! Não dá pra acreditar, sério! Olha só, aqui vai ser toda de vidro, a parede, e ele ainda falta colocar esse vidro aqui, então a gente só pode vir até a grade, e o abusado, que é o carrinho, está simpático! Então ele faz a volta em dois minutos e cinquenta, e passa! Mas olha que demais, o carrinho aqui é pra acampar essa missão da Serra Galuxa! Simplesmente incrível! Bom, aqui ainda tá tudo em construção, como vocês podem ver, mas é porque ainda não foi entregue a obra, só a parte do abusado realmente que tá pronta, e a gente vai nele agora, nesse momento! É isso, vamos que vamos! Só não toque de perto! Oi? Pessoal, não posso ajudar vocês, viu? Obrigado! Tá bom, tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom, tá bom! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E assim, aqui o lugar tem uma baita estrutura, não vai ser só a plataforma, vai ter também um museu de terra de passar roupa, inclusive com mais de 700 itens de coleção, então vai ser meio que um complexo mesmo turístico. O vídeo de hoje é isso pessoal, espero muito que vocês tenham curtido, não esquece de dar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, e a gente se vê por aí, até o próximo, tchau!